Oração Maria passa na frente Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos abrindo portas e portões, abrindo casas e corações A mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem seus passos Maria passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance Tu tens poder para isso Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições Tira teus filhos da perdição Maria, tu és mãe e também a porteira Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho Maria, eu te peço, passa na frente Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti Ninguém foi decepcionado por ti Depois de ter te invocado e pedido a tua proteção Só tu, com o poder de teu filho Podes resolver as coisas difíceis e impossíveis Amém Mãe, vai acalmando, serenando e curando os filhos que necessitam de ti Mãe, vai acalmando, serenando e curando os filhos que necessitam de ti Mãe, vai acalmando, serenando e curando os filhos que necessitam de ti Mãe, vai acalmando, serenando e curando os filhos que necessitam de ti